Esse é o primeiro review do Look Celebrate, falando minhas primeiras impressões, então vamos lá. Gente, a caixa é texturizada, tem uma textura, gente, que é muito linda, eu amei. E agora vamos falar sobre o novo Celebrate, que é o Look. Ele, você, é duro, gente, pra abrir. Calma aí, só um minutinho, gente. Gente, pra quem não sabe, Look significa sorte, por isso tem esse trevinho aqui de quatro folhas. Vamos ver se ele vai trazer bastante sorte para nós, então bora lá falar as minhas primeiras impressões. Eu vou borrifar aqui, esse daqui é o Body Splash, mas logo mais vai chegar o perfume. Eu vou ficar com o Body Splash a mais, gente, e talvez eu possa dar de presente pra quem interagir mais comigo, beleza? Então vamos lá sentir o cheiro, ó, tô borrifando bem aqui, ó, pra vocês verem. Borrifei bem, ai, foi um negócio... Hum, esse cheiro, ó, é um cheiro, gente, que sai com uma saída alcoólica, mas ao mesmo tempo tem que esperar assentar um pouquinho na pele. Mas ao mesmo tempo ele tá me recordando um perfume. Gente, enquanto eu tô esperando o perfume se assentar na minha pele, o Body Splash, ó, ele fica com uma textura... É, quando você borrifa muito, ele fica com aquela textura oleosa, mas é um oleoso confortável. E eu vou falar pra vocês as notas que eu sinto aqui, tá bom? Então, fala que ele é um buquê, né, floral buquê. Ele tem nota de saída bergamota, toranja, magnólia. Ele também tem rosa, gerânio, vetiver, jasmin. Também tem a nota de âmbar, musky e também baunilha. Essa fragrância, gente, sentindo, sabe o que ela me recordou? Ela me recordou um pouco do mentoladinho, tem... na minha pele ficou um leve mentolado. Como se fosse da fragrância Puriblix. Sabe Puriblix tradicional? Que muitas pessoas acharam ele unissexy e muitas pessoas acharam mais pro lado masculino do que feminino? Pra mim, uma delícia. Mas essa fragrância, eu sinto que ela é também unissexy. Ela é uma fragrância que tem sua floralidade, sim. Ela é uma junção, pra mim, de... Você sente como se fosse rosa as floralidades, mas um lado um pouco verde. Além desse lado um pouco verde, você sente também um pouco como se fosse um mentolado. Essa fragrância, conforme vai passando o tempo, ela fica com um cheiro bastante predominante da toranja, tá? Que dá pra ver aqui que tem. Toranja. Além da toranja, ele fica com o cheiro das rosas. Você tem que gostar desse lado verde, da floralidade, das rosas. Gerânio. Creio que vocês vão sentir, mas também o que eu sinto predominante, que dá uma leveza no perfume. Mas, ao mesmo tempo, quebra essa floralidade. É o musky. Ele tem uma floralidade intensa, mas ele tem algo sutil, leve, delicado. Gente, desculpa. Eu fui gravando, eu fui subindo aqui. Eu indico essa fragrância para pessoas que não gostam de perfumes doces. Se você gosta daquela fragrância muito doce, não vai ser pra você. Se você gosta de uma fragrância fresca, uma fragrância que tem notas florais fortes, digamos assim. Você tem que gostar de um mentolado. Rosa, a rosa vai ficar. Vai ter o musky também, que vai quebrar essa floralidade intensa que tem. É uma floralidade verde, tá? Que eu sinto nessa fragrância. Não é um cheiro floral que pode não associar algo verde. Creio que, se passar bastante tempo na pele, vai começar a vir esse lado mais docinho na fragrância. Mas, no início, não tem nada, nada, nada de doce, pelo menos nesse body splash, tá? É, um adendo que eu dou pra vocês, gente, é que essa fragrância é bastante elegante, ao meu ver. É uma fragrância que, diria assim, é de classe, tá? Não é uma fragrância extremamente exótica, porque quando fala, nossa, de classe, as pessoas vão achar que é extremamente exótico. Não, vai gostar, é confortável, mas tem que gostar desse lado não doce. Uma referência olfativa dessa fragrância, não é idêntico, é o perfume da Mahogany, o Make Me Fever Gold. Eu acho que é esse, vou deixar a imagem pra vocês. Pra quem gosta dessa fragrância bastante verde, provavelmente vai gostar muito do perfume Lucky. Então é isso, gente, até a próxima e tchau!